A economia parece piorar a cada dia em todo o país. Um levantamento feito pela entidade que representa bares e restaurantes revela que três em cada dez estabelecimentos operam no vermelho por conta da crise. Aqui na região, quem vive essa situação tem apostado em alternativas para tentar diminuir o prejuízo. O lazer fora de casa tem sido menos frequente para muitos brasileiros. E não é por falta de vontade de comer e beber com os amigos, não. Porque isso eles têm de sobra, mas sim um jeito de economizar. Todo final de semana não dá mais. Um final, dois, um final de semana sim, um final de semana não, mas todo final de semana não dá mais. Hoje a gente saiu porque é uma ocasião diferente, a gente está com um parente, com um tio, mas normalmente a gente diminuiu bem as saídas. A gente tenta evitar, só sai quando realmente não tem jeito mesmo. Se está difícil para os consumidores, para os donos de estabelecimentos comerciais do ramo da alimentação, também não está nada fácil. Uma pesquisa revela que mais de 30% dos restaurantes, bares e lanchonetes estão operando no vermelho. O levantamento da Abrazel, associação brasileira de bares e restaurantes, apresenta dados do segundo trimestre deste ano. Uma realidade que condiz com a situação do interior paulista. Neste estabelecimento comercial, a clientela caiu bastante há dois meses. E a casa só voltou a ter movimentação depois do investimento em algumas estratégias. A gente focou na cerveja, que é um lugar que eu acho que o público gosta muito, e pegamos algumas porções do nosso cardápio e demos um desconto de 30%, 40% mais ou menos nelas. Tem dado resultado pelo jeito? Tem dado bastante resultado, como você pode ver, até com chuva, mas a casa está cheia. O dono desta pizzaria também teve que usar a criatividade para chamar a atenção dos clientes. Promoções, serviço de delivery e foco na qualidade. Vale tudo para sair do vermelho. A gente tem que se virar promoções, tanto na bebida quanto na pizza. Por exemplo, chopo em dobro, pizza, compre uma grande, leve uma pequena de banana com doce de leite. Criando situações em Facebook, se expondo, abrindo bastante a divulgação da casa, dos produtos. Então a gente está se equilibrando numa corda bamba. Faz muito bem quem cria estratégias para manter a atividade, mas nem todo mundo tem conseguido isso. A pesquisa revela ainda que com a queda na movimentação e a inflação acumulada de 7% em 2016 no fornecimento dos alimentos, um em cada cinco empresários do setor planejam repassar o ponto ou fechar as portas em, no máximo, 12 meses. Situação complicada que, segundo o presidente do sindicato que representa a categoria em Arasatuba, nem precisaria de dados estatísticos para se comprovar. Tem fechado muito o barzinho, principalmente esses restaurantes que tem a alazinha ali de happy hour. Isso aqui não vai ninguém, o cara vai para a casa dele, faz uma happy hour na casa dele mesmo. Que a cerveja é preço de custo, que a mulher dele corta o queijinho para ele. Uma definição política no país deve trazer novas perspectivas na economia. O brasileiro vai pensar dessa forma, graças a Deus já se definiu a posição, quem é que governa o Brasil. A política move o país.